Só que você treinou, seu CEPA, não dá desculpa, já era. Eu nunca vou esquecer da fala do Nézio. Que o Nézio, ele, eu tava, começamos 16 pessoas a pedalar. Todo dia tava indo 16. Passa uns 2, 3 dias, parou de ir os 16, começou em 12. Aí eu falei, vamos pedalar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí foi caindo de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sobreu só eu e o Nézio. E o Nézio, não dá uma cor de pedalar mais, só eu. Falei, Nézio, vamos. Aí o Nézio teve uma brilhante ideia, acordou, pegou a faca e foi rasgar o pneu da bicicleta. Ele pegou e falou, eu vou rasgar, porque o papo, se eu falar qualquer coisa, o papo vai falar que é uma desculpa. Eu vou rasgar e vou mandar uma foto, ó, tá furado. Aí ele, por um milagre da escassez, consultou o preço do pneu. O pneu era caro pra caramba. Ele falou, eu vou ter que ir por causa dessa merda desse pneu, porque eu não dou coisa da desculpa ao papo. E aí E aí E aí